A repercussão nacional, um caso que foi exibido aqui no Tribuna Livre com exclusividade. Foi o homem que brigou com a mulher, né, e saiu andando pelas ruas. Ele saiu de Pernambuco, do Recife, e veio de bicicleta a Paraíba. Ele disse que brigou com a mulher, ficou de cabeça aqui e tal. Vai, quer saber, depois eu vou dar uma volta. Aí disse que só queria andar, só queria sumir. Pá, desapareceu. Quando chegou aqui, João Pessoa, o pneu da bicicleta dele furou. Aí ele ficou desesperado, andando pelas ruas, tal, vai pra lá, vai pra cá. Aí foi lá pra central de polícia e ficou lá. Disseram a ele, ó, procure o programa do Bruno Pereira na TV Arapuã, no Tribuna Livre, que a turma lá te ajuda. Vê só um trechinho aí da matéria do dia, o trechinho da matéria. Olha só. Betinho, diga a ele. Ô, Betinho, ele tá me ouvindo, Betinho? Diga a ele que ele não tá sozinho. Betinho, transmita a ele que nesse exato momento, preste atenção, o meu amigo Guga Feira, do Rei da Feira, está mandando um carro lá e buscar ele agora pra levar ele com bicicleta e tudo. Bruno, preste atenção, o senhor vai voltar pra o Recife, tem um amigo nosso que tá comovido com sua história, tá chorando em casa agora com sua história comovido, porque ele disse quando era jovem, adolescente, já passou por uma situação dessa, lá na cidade de Serra Talhada, ele é seu conterrâneo de Pernambuco. Diz, Bruno, quando eu era novo em Serra Talhada, eu passei por uma dessas. Como vocês viram aí, o Betinho fechou a matéria pra gente agora e vai mostrar pra gente os detalhes agora dele pegando a bicicletinha dele e partindo pra o Recife. Vamos acompanhar? O Cesário veio de Recife após uma briga com a esposa, nessa bicicleta, veio pedalando mais de 100km e depois que a gente mostrou aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã, a gente mostra agora o final da história, o final feliz, vai voltar pra casa, o pneu tá furado, né, e agora, agradecer aqui ao Rei da Feira, nosso amigo Guga, que disponibilizou um dos carros aqui pra levar o seu Cesário pra casa. Cesário, como é que tá o coração? Agora mais aliviado, vai voltar pra Recife. Graças a Deus, graças a Deus. Segura a emoção que vai dar certo. Que Deus quiser. Nosso amigo Guga Feira aí, ajudando, pra o senhor voltar pra casa. Pronto, Deus quiser, depois eu vou entrar em contato, eu vou querer o cartão de vocês, porque eu vou comunicar com vocês e vou mandar um negócio pra vocês lá. Não precisa se preocupar com isso, não. Nosso trabalho, nosso papel como imprensa, nosso papel como servidores da população é justamente esse. A gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem a oportunidade e o meio pra mostrar a situação. A gente mostrou a sua situação rapidamente aí, o Rei da Feira ajudou, poderia ser outro paraibano também, de coração bom, assim como o Guga. Mas o senhor vai voltar pra casa. Graças a Deus. Agora? A chegada à paz, no nome de Jesus. Agora, uma próxima situação dessa? Não, eu vou pensar duas vezes. A gente só sai de casa pra ganhar o mundo quando tem a perreira na cabeça. Você se sinta perreado, concorda com a mulher, a mulher não quer aquilo que você quer, tem que ser o que ela quer, então não pode ser. A voz da casa é a voz do homem. A cabeça da casa é a mulher só manda na casa e tem autoridade quando o homem tá fora da casa. Aí o senhor decidiu, depois da briga, pegar a bicicleta? É. Aí depois eu decidi pegar a bicicleta e ganhar o meio mundo. Essa não é a primeira vez que eu fiz, não. Essa é a segunda vez que eu fiz. Da outra vez você foi pra onde? Pra Maceió. De bicicleta. Do Recife a Maceió, de bicicleta. Olha o carro. E voltou como? Voltei de vender a bicicleta lá, ganhei dinheiro de trabalho, que construí uma casa lá. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. O senhor foi pra Maceió, construiu uma casa, morou lá, foi? Não, construí uma casa pra que eu trabalhava, tava trabalhando numa firma. Ah, o senhor trabalhou de pedreiro? Trabalhei de pedreiro numa firma, mas só que a firma não tinha assinado a minha carteira, que minha carteira tinha ficado no Recife. Aí depois eu tenho a carteira de volta, eu teria que voltar cá no Recife. Então o senhor foi pra Maceió e passou quanto tempo lá? Procurou trabalho, passei seis meses. Com seis meses eu voltei. Era a mesma esposa? A mesma esposa. E ela tava esperando o senhor? E ela tava esperando eu, que tava com cuidado, mas essa aí deu sorte, porque eu tinha cartão no meu bolso, tinha comunicação no telefone, comuniquei aonde eu estava. Eles sabiam que eu tava na praia de Maceió, mas ninguém deles foram me visitar lá, não. Fiquei trabalhando o tempo todinho, ninguém foi atrás, não. Aí você conseguiu levantar um dinheirinho e voltou? Se eu tenho dinheiro, voltei com o outro cedo. E agora, depois que veio pra João Pessoa? Fiquei no mesmo estado, que eu saí de casa sem nenhum tostão no bolso. Quando eu fui pra Maceió, ainda fui com um trocadinho em bolso, dois reais, três reais e tal. Fui vivendo só de pão e água, pão e água, até chegar lá em Maceió. Mas faça o seguinte, olha, volto pra casa. O senhor tem que começar a enfrentar as situações dentro do seu lar. É bíblico, de fato, que a gente tem que tomar conta da nossa casa, proteger. Providenciar a comida, prover a alimentação, prover financeiramente. Não fuja dos problemas, que é pior. É pior. Aí o que eu tô dizendo, o conselho que eu dou pro senhor. Próximo problema, pega a bicicleta e saia. Agora sai pra mais perto. Porque aí o senhor para numa praça, vai numa praia. Lá em Recife dá pra ir pra uma praia, né? No Recife, o único lugar quando eu tenho muito problema em casa, eu saio calado e vou pra beira da praia. Pronto, sente-se lá um pouquinho, passe o dia lá, espaireça, respire, toma água de coco, se tiver condições. Depois volta pra casa, converse com a mulher. Porque se for pra longe assim, pode ser atropelado no meio da pista, que é perigoso. Podia ser vítima de alguma coisa aqui de uma pessoa. Então tudo isso poderia ter acontecido. Volto pra casa, dê um abraço pra sua esposa. Se for pra pedir perdão, peça. Pra enfrentar problemas com as dívidas também. Enfrente junto com ela, porque é pra isso que serve o casamento. É parceria pra vida inteira. É parceria pra vida inteira. Ok? Ok. Vamos voltar pra Recife agora? Deus quiser. Deus abençoe o senhor, a gente tá à disposição. Eu sou a você. E volte aqui pra... sem ser assim, desse jeito. Não, quando eu vim aqui, eu venho... Pra conhecer. Com o dedo no bolso, com a vida financeira regularizada. Regularizada. E vem com a esposa. É. Traga ela. Pra tomar uma mãe no mar aqui de uma pessoa. Tá bom. A Recife é complicado, carrega de tubarão. É, lá tem tubarão mesmo. Cesario, bom conhecer o senhor. Deus abençoe. Boa volta, viu? Boa volta. Vai na companhia do Rei da Feira. Nosso parceiro Guga Feira aí. Pode ir lá na frente lá. O Luciano já colocou aqui, na parte de trás, a bicicleta dele. Tá com pneu furado. Quando chegar em Recife, ele vai regularizar. Luciano, meu irmão, Deus abençoe vocês aí, viu? E é uma boa viagem. Valeu, obrigado. Então, Luciano vai levar o Luciano do Rei da Feira. Vai levar aí o seu cesário pra Recife. Vai retornar pra capital pernambucana. Depois dessa história que a gente contou aqui na TV Arapuã, no Tribuna Livre. Desse idoso que, 60, 70 anos de idade, veio de bicicleta pra João Pessoa. Após essa confusão, esse moído lá com a mulher. Mas já vai chegar, já vai resolver. E agora vai voltar aí pra capital pernambucana. As Marição de Arivellton Luísa, que é repórter Betinho Nascimento, contando essa história. Pra você que acompanha a nossa TV Arapuã. Eita, seu cesário. Agora não faça isso mais não, seu cesário. Da próxima vez, se tiver algum probleminha, alguma discussão, fique por casa mesmo. Não vá muito pra longe não, rapaz. Olha, a bicicletinha dele, rapaz. Furou o pneu, né? Tava aí jogado no meio da rua. Coitado de seu cesário, né, rapaz? Mas isso acontece, rapaz. A cara fica sem rumo. Rei da Feira, muito obrigado. Meu amigo Guga Feira, que Deus abençoe a você. Um abraço pra dona Joana também, que é a sua esposa. Não vai inventar de brigar não, viu, Rei da Feira. Não vai inventar de... Se você for pra sua cidade, é longe. Serra Talhado. Se você voltar lá, sair de bicicleta, é um pouco distante. Mas um abraço pra você, pra toda a sua família. E seu cesário, não brigue mais não. Porque se o senhor brigar, seu cesário, pode ser que não tenha mais quem manda deixar o senhor lá em Recife, não. Não era o doutor Farnese. Mas foi a melhor coisa que ele fez pra ele ter saído de casa. Do que fio a cabeça, tal, viu que a rua, como é que é. Volta de cabeça fria agora, tá bom, cesário? Já tá no Recife, nos braços da mulher. Aceitou ele de volta, graças a Deus, né? Ele tá lá com o seu cesário tranquilo. Olha, eu quero falar...